O Microsoft Access é uma ferramenta poderosa que ajuda você a gerenciar informações. Com ele, você pode armazenar e organizar dados de forma fácil e intuitiva, mesmo sendo um iniciante. No mercado de trabalho atual, dominar o Access é um grande diferencial, já que muitas empresas o utilizam para gerenciar seus dados de forma eficiente. O Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou DBMS, que funciona como um container para suas informações, ajudando você a organizar e recuperar dados com eficiência. Você pode usar o Access para criar bancos de dados para diversas finalidades, como, por exemplo, para controlar clientes, estoque ou projetos. Um DBMS atua como uma ponte que conecta você aos seus dados, permitindo adicionar, excluir ou atualizar informações facilmente. Sem um DBMS, gerenciar dados seria caótico. Imagine ter milhares de arquivos em uma única pasta. Seria um pesadelo encontrar qualquer coisa. Um DBMS resolve esse problema, fornecendo uma maneira estruturada de armazenar e acessar dados, garantindo a integridade e a consistência das informações. Com um DBMS, você tem a certeza de que seus dados estão precisos e confiáveis. Um banco de dados é uma coleção organizada de informações, estruturada para permitir armazenamento e recuperação eficientes. Imagine uma biblioteca com livros classificados por gênero, autor e título. Esse sistema organizado facilita encontrar qualquer livro. Um banco de dados funciona de maneira semelhante, armazenando dados em tabelas com linhas e colunas. Essa estrutura facilita a pesquisa, a filtragem e a análise de informações. O Microsoft Access organiza seus recursos em objetos que trabalham juntos para ajudá-lo a gerenciar e interagir com seus dados. Cada objeto tem um propósito específico. Alguns objetos comuns incluem tabelas, consultas, formulários e relatórios. Compreender esses objetos é crucial para usar o Access de forma eficaz. Nas próximas sessões, nos aprofundaremos em cada objeto e suas funcionalidades. Tabelas no Microsoft Access, o coração do seu banco de dados. As tabelas são a base de qualquer banco de dados no Access. Elas armazenam seus dados em linhas e colunas, como uma planilha. Cada linha representa um registro, enquanto cada coluna representa um campo. Por exemplo, em um banco de dados de clientes, cada linha pode representar um cliente e as colunas podem ser ID do cliente, nome, endereço e número de telefone. Definir a estrutura de suas tabelas é crucial. Você precisa escolher os tipos de dados apropriados para cada campo. Por exemplo, um campo de ID do cliente pode ser um número, enquanto um campo de nome seria texto. Ao estruturar cuidadosamente suas tabelas, você garante a integridade dos dados e facilita a recuperação eficiente das informações. Consultas Fazendo perguntas aos seus dados Depois de ter dados em suas tabelas, você pode começar a fazer perguntas. As consultas são como perguntas que você faz ao seu banco de dados. Elas permitem que você recupere informações específicas com base em determinados critérios. Por exemplo, você pode querer encontrar todos os clientes que moram em uma cidade específica ou todos os pedidos feitos no último mês. As consultas ajudam você a extrair exatamente as informações de que precisa do seu banco de dados. O Access fornece uma interface amigável para criar consultas, mesmo para análises de dados complexas. Formulários Entrada e exibição de dados fáceis de usar Enquanto as tabelas armazenam dados, os formulários fornecem uma interface amigável para interagir com esses dados. Os formulários apresentam os dados de forma mais organizada e visualmente atraente, tornando mais fácil para os usuários inserir, visualizar e editar informações. Em vez de trabalhar diretamente com tabelas, os usuários podem interagir com formulários que apresentam os dados de maneira mais intuitiva. Os formulários podem incluir caixas de texto, listas suspensas, caixas de seleção e outros controles para aprimorar a entrada e exibição de dados. Eles também podem ser personalizados com cores, fontes e logotipos para combinar com a identidade visual da sua organização. Os relatórios permitem apresentar os dados do seu banco de dados de forma profissional e informativa. Ao contrário dos formulários, que são usados principalmente para entrada e visualização de dados, os relatórios são projetados para impressão ou compartilhamento com outras pessoas. Eles podem incluir gráficos, tabelas e resumos para ajudar a visualizar e analisar dados. O Access oferece uma variedade de modelos de relatório e ferramentas de design para criar relatórios visualmente atraentes e informativos. Você pode personalizar o layout, adicionar cabeçalhos e rodapés e agrupar dados para destacar insights importantes. Os relatórios são essenciais para comunicar informações do seu banco de dados para pessoas que podem não estar familiarizadas com o próprio Access. As macros no Access permitem automatizar tarefas repetitivas. Elas são essencialmente uma série de comandos que o Access executa em uma ordem específica. Por exemplo, você pode criar uma macro para abrir um formulário específico, imprimir um relatório ou importar dados de um arquivo externo. As macros fornecem uma maneira simples de otimizar tarefas comuns sem exigir amplo conhecimento de programação. O Access oferece um construtor de macros amigável com uma interface de arrastar e soltar para criar e editar macros. Ao automatizar tarefas rotineiras, você pode economizar tempo e reduzir o risco de erros. Para usuários mais avançados, o Access oferece o Visual Basic for Applications, ou VBA, uma poderosa linguagem de programação que permite estender a funcionalidade do Access. Os módulos são onde você armazena o código VBA. Com o VBA, você pode criar funções personalizadas, automatizar tarefas complexas e até desenvolver aplicativos completos dentro do Access. Embora o VBA exija algum conhecimento de programação, ele fornece flexibilidade e controle incomparáveis sobre seus aplicativos de banco de dados. Você pode usar o VBA para interagir com outros aplicativos do Office, conectar-se a bancos de dados externos e criar interfaces de usuários sofisticadas. Módulos e VBA permitem que você crie soluções personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas. O Microsoft Access é uma ferramenta versátil e poderosa, que capacita os usuários a gerenciar e analisar dados com eficiência. Sua interface intuitiva e recursos abrangentes o tornam a escolha ideal para empresas e indivíduos. Ao entender os principais componentes do Access, tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos, você pode desbloquear todo o potencial deste sistema de gerenciamento de banco de dados. Seja você um estudante entrando no mercado de trabalho ou um profissional experiente, a proficiência em Access pode aumentar consideravelmente suas perspectivas de carreira. Ao abraçar o poder do Access, você pode otimizar o gerenciamento de dados, obter insights valiosos e tomar decisões mais assertivas.